salve salve minha família naqueles pique daquela forma naquele jeito vai 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 um novo cenário novo cenário no cenário mandou muito feliz velho faz o tanto bom tempo ainda tá ligado eu sempre quis uma câmera mais nítida webcão te amo tanto que vou usar você hoje por podcast mas a família é a música do sangue demorou o conto do albu né a música do pj é claro só vamos naquela naquela forma aqueles pique daquela modalidade então depois depois ela bateu uma resenha tem regentos posso pegar a linha francesa Eu não carrego esse nome de merda Traumas geradas causaram tormentos Fui na cozinha que eu achei minha paz E o pão que o diabo amassa eu serviu de alimento Sinceramente eu sou muito sincero Mostra esse prato vai ter o seu nome Meu inimigo morre na batalha Mas jamais ele vai morrer de fome Interno elegante, moça bonjo Quem sabe é meu sonho, nome é o Blue Não desmerece minha caminhada Só sei do meu corre, foi muito sufoco Foi muita fome, apaguei meu nome O dia passando, eu ficando louco Pobre, desnutrido, perdido Eu sou o próprio, milagre divino Tenho vivido em pó de algo grande Caso contrário, eu terei morrido Eu devendo usar o zero a comida E os demandas, eu zero o tempero A mistura da morte e a vida Me sinto no equilíbrio perfeito Pra cada grão tem seu valor Da arroz pro feijão, da laranja pra uva Cada silêncio tem sua dor A minha refletida em lágrimas na chuva Apenas um drago Apenas um drago Apenas um drago Puxa o escuro Da que lega De algo chambi Vou guiará Ago sem ero Vesmo que não cua Apenas um drago Apenas um drago Apenas um drago Puxa o escuro Da que lega De algo chambi Vou guiará Ago sem ero Vesmo que não cua Apenas um drago Apenas um drago Pra mim Pra mim, família Na minha concepção Posso estar muito errado Posso estar muito errado Mas na minha concepção ele conseguiu trazer uma vibe muito 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 família ele conseguiu trazer a personalidade da família tipo assim vai ter que falar eu recebi isso não mas ele está falando que o sangue que o sangue de nossa vismol que mais muita gente muita gente canta fala o nome de smoke sangue tem que ter em mente quando a pessoa nossa música e de qual parte da história do centro está contando porque por exemplo se for contando no ideal com o sangue ainda tem aquele papo de que entendeu que a família deles bagulho do que ela não comecei de one piece até um até um quarto de um piso não fosse até um ter de um piso o sangue não tem aquele bagulho porque não quer mais sinal bagulho não se denomina mas também não não é nega 100% é faz sentido tanto que tem muita música antiga que beleza era isso mas só foi até o fundo toda essa treta da família sangue mais pra frente no mangá então as músicas atuais têm essa propriedade de poder bater o martelo para que não assina tá ligado naquela época não quero errado naquela época mas tipo assim também mas não era uma regra absoluta essa coisa não tem em semente outro ponto muito eu acho que pra mim ele começar com aquela que aquele swing francesa foi muito bom muito bom de falta dele cantando em francês uma parte porque não dá pra não pensar no site não pensar de uma frase em francês mas não família tipo assim fez falta mas não era o tipo assim precisava música boa saca mas como ficou muito bom mesmo sem essa parte porque ele teve muito instrumento utilizada muito na cultura e na música francesa tem uma abertura usando muitos usando instrumental 100 por cento característico do francês estaria dado aqui aquele estilo de música aquela pegada aquela levadinha de comecinho pá tudo mais então pra mim ele conseguiu pensar de uma forma que fez sentido pra ele que fez sentido fazer o dia que fez fazer como ele fez fazer do modo que ele achou interessantíssimo tá ligado então pra mim meus parabéns para mim pj maria fica muito boa uma sinergia para convite muito interessante uma levada o real eu fui muito bem com tudo assim da família eu particularmente gosto bastante do ponto muito bem muito bacana a música em família o estilo de cantar o swing de cantar levada de cantar é uma levada mais calma que o sangue é um cara calma tá ligado e porque ele se mantém tranquilo se mantém relaxado o tempo todo ali e tal e da hora muito obrigado por não levar a música pro lado é o lado do sangue não que esteja errado mas é que a maioria faz isso né leva estrada mulherengo do sangue e tal focou no sangue mesmo sabe apenas um trago me lembrou muito dessa música apenas um trago acho que pra mim tá nem um parâmetro de música eu gosto do sangue mas parabéns para o pj namorar irmão quero muito você no podcast naquele naqueles pique família curte comenta salva compartilha ativo sempre nada na casa bom próximo vídeo daquela forma hoje tempo de cash sabe de ver ninguém quer nos comentários naqueles pique naqueles piquei naqueles piquei naqueles piquei só fui do oliver na voz mandando aquele papinho para nós